Olá, pessoal! Olá, pessoal! Especialmente o grupo de mulheres e, mais ainda, o grupo que faz parte do meu olhar, o olhar para as minhas obras, as minhas gordinhas e gordinhos, generalizando a capacidade de cada um. Por quê? Nós, a partir de hoje, vamos apresentar um programa especial, Arte e Comportamento, e o título do programa sempre vai ser O Lado Revelado de Cada Vida. Nós vamos estar pesquisando, nós vamos estar conversando com mulheres e até homens, porque hoje eu encontrei um cara que até chorou, que veio de outra terra para trabalhar aqui. Mas vamos ao ponto fundamental, o lado revelado de cada vida. Nós vamos trazer a revelação das mulheres, como elas são olhadas, como são apreciadas ou como são depreciadas ou até mesmo renegadas, até mesmo por causa da sua maneira de se vestir e o seu físico, etc, etc. Nós vamos trazer a realidade, o lado revelado de cada vida, a partir de hoje. Então, comece a assistir agora a primeira entrevistada que nós tivemos, que foi maravilhosa, a experiência e o olhar, a tranquilidade que ela fala. Vocês vão descobrir o nome dela agora e tudo que ela conta para a gente. A partir de agora, nós vamos começar o nosso novo projeto, o Lado Revelado de Cada Vida. Mulheres Revelando Suas Verdades. Até já, Dudu Rodrigues. Qual o seu nome, por favor, Camila? Camila. Camila, né? Onde você mora? Moro aqui no Cifilma. Em que lugar? Bairro Vila Rica. Ah, legal. O que você espera que melhore na sua vida? Ah, eu espero que eu possa ter mais oportunidades de acesso. Ok. O que você busca e o que você sonha realizar? Eu busco realizar o sonho de ver meu filho crescer com saúde, se desenvolvendo bem e assim como eu também me desenvolver cada vez mais. Ok. Você trabalha? Não, não sou trabalhando. Ah, é? Não, não. E você está procurando emprego? Não, porque na verdade agora eu cuido do meu filho que é autista. Ah, é? Isso. Puxa, então você enfrenta algumas dificuldades até mesmo para administrar isso, né? Exato, né? Eu sou divorciada e eu cuido do meu filho. Ok. Você é casada? Não, sou divorciada. Divorciada, ok. Eu perguntei se você tinha filho. Você falou que tinha filho? É, tem um filho. Um filho, né? E ele é? Ele é autista? Autista, ele tem seis anos. Seis anos, ok. Como você faz para sustentá-lo? É, no caso eu recebo o benefício dele e a pensão alimentícia, mas também trabalho. Quando você perguntou o seu trabalho, eu faço algumas coisas extras. Assim, para não ter uma renda extra, né? Ok. Tipo, trabalho no comércio, tenho experiência no comércio, então às vezes eu trabalho no comércio, mas é só para ter uma renda extra mesmo, porque eu dedico mais ao meu filho mesmo. Ótimo. Isso é uma resposta maravilhosa que você está dando. É, bom. O que você sente em estar morando aqui nesta cidade? Eu gosto bastante do Criciú, mas eu sou natural daqui, né? É? Eu fui criada no Rio Grande do Sul, mas eu sou natural daqui. Ah, que bom, que bom. Eu gosto bastante de ter voltado para a minha terra. Você como mulher gostaria que fosse bem tratada? Com certeza. Eu acho que a mulher tem tanto direito de ser respeitada quanto o homem. Ok, ok. Você como mulher gostaria que fosse respeitada? Sim. E o que você acha dos homens, não criticando os homens, obviamente, mas como você acharia que os homens deveriam tratar as mulheres? Eu acho que qualquer pessoa tem que pensar assim, ó, como eu gostaria de ser tratada. Como eu gostaria de ser tratada? Eu não vou fazer para o outro o que eu não quero. Como se sente vendo que a moda diz sobre as mulheres magrinhas? É algo surreal. Não é desse planeta. É, né? Não. E você acha que deveria ter a amplitude nessa maneira de olhar o outro lado, a mulher ou todos os tipos de mulheres? Acesso também às pessoas que não têm esse corpo padrão também, né? Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Você se sente menos prezada por estar na sociedade? Sim, já até em entrevistas de emprego, quando eu estou procurando emprego, eu senti que por causa do meu corpo já me menos prezaram, já me subestimaram, sim. Ok. Por que eu fiz todas essas perguntas? Porque eu sou artista plástico, sou de São Paulo, moro há 17 anos aqui em Criciúma, sou artista plástico e pinto gordinhas e gordinhos, negros e gordinhos. Então, o que eu procuro nessa entrevista, tomando seu tempo um pouquinho, é que nós precisamos expressar aquilo que nós temos dentro do coração. E dentro do coração, não importa como a pessoa é, ela tem que expressar o amor, o amor que ela sente por ela mesma e pelas outras pessoas, certo? E você deu um grande exemplo com relação ao seu filho. Eu acho que é isso que a gente está buscando, a dignidade da mulher e a dignidade do que ela honra, principalmente os filhos. Sim. Muito obrigado. Volta a falar o seu nome, por favor? Camila. Camila. Muito obrigado, Camila. Deus te abençoe e que você encontre muitas coisas e esse vídeo vai estar em muitos lugares para representar você como representante da mulher, principalmente a mulher gordinha, que tem que ser preservada e honrada. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigado.